Olá pessoal, estamos aqui na nossa casa nova, abrindo os pacotes, começou a nevar agora, só que eu não sei se dá pra ver, tá nevando aqui, recém que começou, já tinha derretido tudo, hoje pelo visto vai nevar bastante, eu tô até com medo de voltar pro hotel, a gente tá aqui, ali já dá pra ver, ali no corrimão do deck, já tá nevando, vai ficar bem bonito, bonito mas perigoso pra andar de carro, a gente tá aqui abrindo as coisas que a gente recebeu, depois eu mostro mais, quando tiver um pouquinho mais de neve.